Cecília Meirelles foi, entre outros ofícios, pintor e poeta. Foi uma das grandes escritoras brasileiras. E o poema de hoje, o motivo, encontra-se em várias das suas antologias poéticas. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fúgidas não sinto gozo nem tormento, Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. É isso aí pessoal, até a próxima!